Fala galera, Maiconsoft na área com um microfone muito merda trazendo para vocês mais um jogo aqui chamado Pixel Car Mano, vocês ainda vão ver aí vídeos com esse microfone mais alguns dias Porque tá para chegar aqui o meu Phantom Box, meu Phantom Power Que parou de funcionar e tá uma porcaria o meu microfone, vocês estão vendo Mas esquenta a cabeça com isso não, deixa o like daquele mesmo jeito que a gente tá aqui trazendo o vídeo para vocês direto Tô tentando ainda tratar o vídeo para vocês, tentando deixar o vídeo ainda melhor Mas vou ter que esperar o Phantom Power chegar Quinta-feira não terá live justamente por causa disso que eu vou lá tentar arrumar um jeito de buscar um Phantom Power o mais rápido possível O meu microfone voltar a funcionar perfeitamente, beleza? Se vocês não estão ligando com o meu microfone, melhor ainda, deixa o like aí, show de bola Mano, juntamos 26.396 aqui no Pixel Car, tá ligado? Tamo aqui com o Golfão, não mexi nada nele ainda E a galera tá falando que é para mim tentar ir num campeonato com ele para ver o que dá Tomara que dê bom, porque se não dá vai dar ruim Entendeu? Então vamos lá, torneio O torneio mais barato é de 10 mil A gente pode ganhar 50, não é isso? Isso Então vamos lá, já comprei Vamos lá, mano, vamos para esse campeonato Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Olha só para vocês verem como é que funciona Quarta de final É eu versus um... Que carro é esse? É um Civic? Eu não posso queimar a largada aqui não, né? Se queimar a largada aqui também foi para o saco É, perde até isso mesmo Esquenta os pneus Pronto, já esquentei meu pneu Ai, queimei não, queimei não Queimei não, queimei não Meu Deus do céu Eu não acredito que eu fiz isso, mano Ó Ó Ó, dando nóis Primeira quarta de final Quase, véi Que eu joguei marcha para trás aqui Ó, o bom é que é um quarto de milha Então é mais rápido Vamos para a semifinal, véi Somos para a semifinal Ó, a galera está falando que tem carro ali de 2300 HP Tá doido? Meu carro está com 497 Eu estou feliz, pô Beleza Vamos então Passamos para a quarta de final Fomos para a semifinal, mano Não é possível que nós não vamos ganhar um torneio Mano, nós vamos ganhar o primeiro torneio aqui Eita O carrão do cara ali está com os rodão bonitos É um o que que é aquilo ali? É um... É um... É um Volkswagen Eu esqueci qual que é o nome, véi É um... Córdoba Não, não Córdoba não, pô Eu esqueci o nome desse carro Juro pra vocês Deixa eu dar uma esquentada aqui no pneuzinho Pá daquele jeito Ué Ô, véi Eu estou com a marcha Eita, porra! Eu dei foi ré, meu irmão Mano do céu, não estou acreditando Foi 10 mil pra vala Foi 10 mil pra vala Mano do céu Aí eu perdi, né? 10 mil Ah, é... Eu engatei o R de rapidão, viado Porra! Nossa, mano Vou de novo Eu vou de novo, não Porra! É inadmissível Nego, vai me zoar pra tudo quanto é lado aí, ô PH Poxa, essa foi sacanagem Engatei o R Eu engatei o R de rapidão e fui embora, meu irmão Engata ré triste Eita, mano Golf MK4 contra o MK6 Ou MK7 Qual que é aquele ali? Eu não sei Acho que é o 6, ó É Perdi mais 10 mil nessa brincadeira Já fui descracificado de prima Vapo! Mano Temos que treinar mais Perdemos todo o dinheiro que a gente acabou de fazer Eu tô de sacanagem, mano Eu vou correr um aqui, frerum, mano Vou correr um frerum aqui pra ganhar um dinheiro aqui, mano Eu não tô acreditando nisso, não, velho Poxa, mano Que vacilo Engatei o R Corre uma milha do frerum aí É, eu botei Coloquei uma milha Eu tô com a embreagem Ó, velho A embreagem parece que não funciona na hora que eu faço a arrancada Eu não sei o que que tá acontecendo Na hora que eu tô fritando os pneus ali Parece que acontece alguma coisa ali, mano De errado Vou ganhar essa Vou ter que fazer mais algumas outras aqui Porque eu quero ir nesse torneio hoje ainda Vacilei demais, mano Vacilei demais Perdemos dois campeonatos Um foi de vacilo que eu não consegui arrancar E o outro eu dei um R de rapidão, tá ligado? Beleza Vamos juntar aqui Eu acho que mais 10 mil dá 10 mil Eu acho que dá pra gente ganhar aquilo lá, velho Dá pra gente ganhar Quanto que a gente ganhou aqui? Opa, ganhamos uma caixinha, hein Daqui a pouco nós vamos lá mexer aqui na caixinha Vamos lá Vamos só mais uma aqui Mais uma Eita, agora o golzinho também é antigo Ah, eu não preciso soltar a embreagem aqui, ó Na hora de fritar pneu? É Na hora de fritar pneu, só Você não precisa apertar Você só precisa acelerar Pois é, vi isso agora É, não precisa não Aí na hora de ficar fazendo o loud control, né Pra acelerar, pras luzes acender Aí você tem que apertar a embreagem Poxa vida, viu, mano Aí você solta Entendi, não É isso aí É aprendendo e A galera vai rir demais de mim, mano Nossa Eu acertei um R de rapidão Pesado, velho Nossa senhora Essa quinta tá morta Beleza Já consegui uma grana Agora eu vou colocar lá Ah, os meninos estão pedindo pra eu usar Uma configuração na marcha ali Eu vou usar uma configuração na marcha Lembrando vocês que eu tô em live, tá Então, ó Juntamos 11 mil Vamos lá na garagem Vamos abrir os baús que a gente tem Temos dois baúzinhos Tomara que tenha alguma coisa da hora Eu nem sei o que Nossa, chegou as rodinhas novas ali Vamos botar um layoutzinho então no carro Eu não sei nem o que que abriu, velho Veio uma outra coisa ali Que eu também não vi o que que era Ah, esse aqui, ó Para-choque Equipe Ah Para-choque do mal Beleza Colocamos um para-choque melhorzinho Será que é melhor, né? Eu acho que é só visual mesmo O que que é isso aqui? Ah, tá Vamos mexer aqui Não, não é aqui não Eu tô mais perdido que segue em tiroteio, velho Nesse jogo A gente lembra, 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 lembra E depois deslembra tudo, tá ligado? As rodinhas As rodinhas É a idade É a idade, é a idade Botei umas rodinhas roxas Tá ligado? Botei umas rodinhas roxas Eu vou tirar essa pintura aqui, ó É Mano, vai desse jeito aqui mesmo Vai azulzinho com as rodas roxas Vamos lá Não ganhamos nada de equipe Não, isso aqui é pra Não, também não é aqui não Onde que eu mexo nessa parada aí que vocês estão falando? De que é, Sam? De De mexer com Achei A marcha? Achei, achei, é É, você vai Aqui não, já achei, já achei Qual que é a configuração que vocês pediram aí pra eu colocar, galera? 1,31 Nossa, primeira marcha, 1,31 Jesus Cristo Que viagem é essa? Aí ao invés de você subir a marcha, você desce Não, mano, não tô querendo bugar jogo, não Não, peraí Não, tô querendo bugar jogo, não Aí não Eu quero fazer alguma coisa relacionada à competição mesmo Porque você bugar o jogo é fácil, mano Bugar acabou, tá ligado? É, se você Abaixar um pouquinho a relação da primeira marcha, tudo bem O carro tem um pouco mais de final Mas, porra, 1,31 O carro vai ter só a primeira marcha É, não, eu entendi o que o menino falou Parece que é um bug Não é bug Não é bug é o que, então? Pedindo eu pra passar de quinta pra quarta De quarta pra terceira De terceira pra segunda E de segunda pra primeira Alguma coisa até errada aí, tá ligado? Não é muito normal Não é muito normal Então, vamos lá Vamos lá Não, eu quero jogar igual homem, pô Vou jogar direitinho Gastei meu dinheiro todo nessa parada aqui de novo Vamos lá Ó o Córdoba de novinho Ó o Córdobazinho Não é um Córdoba, é isso? Agora o bicho tá cabuloso Frita aí Frita esse negócio aí, então É um Conrado, véi É um Conrado, Conrado, Córdoba É um Conrado, valeu, obrigado Eu sabia que eu tava falando errado E perdemos de novo mais um dinheiro, mano Mais 10 mil Cara, perdemos tudo Não conseguimos fazer o campeonato Campeonato não se fodeu Tá ligado? Deixa nos comentários Não, mas eu quero ficar bom Eu vou ganhar pelo menos um campeonato Antes de vender esse golfe aqui Eu vou ganhar pelo menos um campeonato Esse aqui com ele, mano Deixa nos comentários aí O que vocês acham Que carro que eu compro Ou vocês acham que eu tenho que ganhar pelo menos um com ele Tá? É nóis Valeu Continua